Canal na pressão. O verdadeiro adestrador desse cachorro chegou. Vamos lá, DJ César, pressão. A coleira está com você, meu DJ. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Meu amigo Neto, o Giovanni, aqui perdidas, no Guajará 2, fechado com a gente. Bora Renato, bora preguiça. Tô solteiro de mariduma. O abraço do pressão. Empresário Renato. Renato. Vai até que horas? Até quatro. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. No coração, barata. Vem e diz pra mim que também me amou, vem me fazer feliz, pra sempre amor. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem e diz pra mim que também me amou, vem me fazer feliz, pra sempre amor. Olha aí! Olha aí! Patrick Teles, Eduardo. Iago Cabeção, o que vim na pressão de mariduma. Eduardo Bede, meu braço também. Olha, Luzinho. Já adianta. Com cola no Big Big, que é ferdição. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu. Presidente Marcelo da Segunda Rote. Meu coração que sobe, e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Está frio a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado, pensa doente. O nosso amor não vem frio, com dois segundos pra te amar. Meu amor. Meu Joãozinho, o GDA. Eu vou te encontrar, o Maru Zulu. Gostei. Sorriu. Candegão do Palio Brassão. Eu amo, e o respiro é o cheiro teu. Sonho acordado, lembro tudo que a gente viveu. Parceiro Dudu. Vai, Dudu. Sim. Ante fortinho no coração. Também no corpo, presente e paixão. O que eu me estima do Real Parque? O Felipe, o Tiago, o Maluquinho, o doador. Todo mundo. Valeu. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor, sempre pra amar. Bora, gordinho, bora, gordinho. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Essa é o nosso DJ, Naná. Aqui com a gente, sentindo a pressão do caninho, né, Naná? Pra você me ajudar. Olha, Tuíra, eu nunca te joguei praga, Tuíra. Quero te olhar, nem de santo, de onde te admirar. Quando você passar, estarei lá cantando a mão. Se tuíra, não presta. Na canção, eu admiro. Olha, minha família, os malditos. Todo mundo uniformizado, bandeirão bonito. Braço pra vocês. Olha o Rodolfo, rapaz. E aí? Roda, AR-15. Sexta-feira tem poxa. Sexta-feira. Do nosso parceiro de trabalho, DJ Márcio Levi, vai ser uma grande festa, viu? Domingo! Cátia, recepções no distrito. MC Donjão e o baile do Talariga. E o Barata vai com a gente. A sua voz é escutar. Conquistou meu coração. Agora não perde mais uma, né Barata? Deu olhar, pra que ficar tão longe assim? Já te peguei, o meu coração. Quero te ouvir, cantando a mais bela canção. Te admirando Na janela do meu coração. Obrigado, meu parceiro, Fábio! Do HD 20. Meu general plan! Valeu, Barata! Chega de ser Que sabe me vai se mudar Eu te confesso que sinto atração É pouco a pouco Só você é um, meu bem Porque Não acredito Nem eu explico Porque Você me caiu Valeu, Barata! É Como pode querer outro alguém Foi só uma aventura Não deixaste de outro te tocar Foram beijos tão, mamães Foi um choque quando eu vi Iago, cabeção Não queria te ferir E onde tu eu descobri Onde vai O cachorro doido do Pará Sentimento Sentimento O Júlio Fernando Sentimento Afonso O Playboy O João Zinho O GTA também Alô, vou tocar Sentimento Você é que eu preciso Sentimentos Você não pensou Sentimento O outro bem Jogado Jogado Rodolfo de Barituba Sei que é difícil Esse maldito desejo O culpado Sou eu Sou eu Mas posso já sonhar E vou te amar E vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ver A família parceria também Abraço no vocês aí, viu Mas tenho medo De te dizer Eu amo você Deixa com o papai Deixa, deixa Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por ti pundi Com promessa que não se cumpria O amor Problemático De nós dois Como Para o empresário real Todo mundo aí Renato Imagina que você é sem outro colo A solidão de amor Eu gosto daquele jeito É um veneno sem antídoto Amargura Lady Anne Não terão Primeira dama Esposa do Renato Aqui a mulher Égua Tu é ralado Agora Eu sou o CDC Tu conhece o guru? Vi CDC O guru diz assim ó Eita paredão de responsa Vou esquecer É só o filhote Vou te fazer sentir emoção Eu sou o CDC Eu sou o CDC Eu sou o CDC Agora eu sou o CDC 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 Essa distância me mata E você diminui Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por que me abandonou? Se foi mim, estou aqui Mendo e me diz o teu nome A nossa história de amor Não pode ter um fim Sinto o sentido Já não sei pra onde ir Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho E ao menos Que eu vou correndo encontrar você Essa distância só me faz sofrer Por que me abandonou? Marcelo Charles, o abraço de você Estou aqui Sofrido e chorando O doutor O doutor Nossa história de amor Pode ter um fim Estou dividido Dentro de você Impressão Lote baile Lote baile E ela voltou Eita, paredão Vamos ver mais o que é certo É Pogodoro O escorpião O escorpião Eu decidi Guardadinho Quando as duas É o certo Pra mim O escorpião É decidir Quando as duas Eu decidi Quando as duas Eu decidi Abraço Abraço Banda M5 Uma pancada De sucessão Recordar Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu Que ser Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligo Te deixando amor Me entreguei a você Você O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor E procurar um verdadeiro amor E ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou O Vade da família Não mais sofrer Não mais sofrer A sofreria das banaladas Aqui com a gente O presidente Marcelo Na segunda roda Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Não sofrer não Não sofrer não mais sofrer não mais sofrer não Meu mundo Você só me fez sofrer Você Você me fez sofrer não mais sofrer não mais sofrer não Eu vou morrer Renato Jasmim Preguiça Tô solteiro Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, ai, ai Acabou Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Eu sou bocotó Venha a portaria bocotó Por favor Por que você mexeu com meu coração? Meu amor, a vida inteira sonhei em ter você pra mim Meu amor, por que você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar e quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor Eu não sei por que se esconde e para de fugir de mim Está demais, meu coração, não me deixe nessa solidão Alô? Do jeito, Roger, do jeito Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida é contínua Olha meu parceiro Edilson Rex Está aqui com a gente Abraço, Marilson O Portuga também Eita, Gilberto Eita, Gilberto Toma, Toma, Toma Ainda não descobri porque me abandonou Em todo só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Eu posso bater? Sentir o seu coração Pensando tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Com preço alto eu paguei Minhas lágrimas eram nem Mas eu sofro demais por amar você Não irei suportar Pela vida passando Vamos até cinco da manhã, meu irmão Sempre vou Já já meu parceiro Márcio Levi assume E leva a festa Só pra você Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu tô aqui, minha princesa! O verdadeiro adestrador desse cachorro chegou Vamos lá, ninguém César Pressão César Pressão O cachorro doido do Pará Rote Baile Onde se esconder o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me respondo É solidão e incerteza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar No estilo de roubar Sempre estarei aqui Esperando sua luta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo Aquele momento marcante E você curte agora Como você é minha vida E você gosta De viajar no cachorro doido Agora Rodolfo de Marituba Amo você No meu mundo Toma, César! Vale abraçar o Ramos O abraço Me diz, Léo Me diz A nova onda do Pará César! A menina sofreu demais Quando você me deu fora Rote Baile Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E tem o meu cabelo Me falou E tem o meu cabelo E tem a academia O negão do palha Pressão Pressão! Hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Deixa ele que ele vai apanhar Pra que brigar Se a nossa história de amor chegou ao fim As nossas juras de amor só ilusão Foram todas em vão Rote Baile Rote Baile Rote Baile Hoje quero esquecer esta dor Eita! Solidão foi o que me restou De um amor que vivemos juntos Rote Baile Sem o teu amor A saudade vai no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Chora não! Vou chorar sem você Sem o teu amor A saudade vai no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Sem você Estou no abismo da solidão Não vai embora, sofre o coração Me diz como vou viver Do Bixiva, do palco do chope aqui com a gente Um abraço pra vocês aí, viu? Empresário Ramos Chega aqui com o Príncipe Malo, rápido No amor Vou chorar sem você E o Braiana também, um abraço Sou maluquinho por você, amor Estou ator no peito Foi o que ficou do amor Vou chorar sem você Chora não, meu amor Como é que ela tá hoje? Tô bolada Tô bolada O Marcos Do Palio Brasão A Thaís é mãe também Aqui Portuga delas Portuga delas Então vem me amar Me fazer feliz É do Guiça agora, é? Que eu me dou E eu sou toda sua Patrão é outro nível, né? Então vem me fazer feliz Que eu me dou Já viu cachorro furioso, né? Sou toda sua E tem que ser feliz Que eu me dou E tem que ser feliz Que eu me dou Fala aí Anda Vai César César Gol E aí, Márcio Levi Tá tudo certo, meu filho? Tá tudo ok, meu irmão? Bora pra cima Dá emoção, dá alegria pra todo mundo Bora, Renato Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei Portugues Não há mais razão pra solidão Tempos de mega Pressão Meu bem Eu tô fingindo a tua mão Bora aí Eu pensei em escrever alguns poemas Pra que, gata? Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pintada de romance é bom Meu bem Um pedido desse Ela não pega não Então graze-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de lua O amigo Renato também vai passando preguiça Ele, o Petrinho, tá todo mundo aqui com a gente Graze-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quênua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Olha, promessa dívida, meu Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor, o sofrimento é dividido E juntos, e juntos, e juntos E juntos sempre é o nosso encontro Uma alegria, felicidade bem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não diga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Toda a riqueza de uma vida Toda a vida, meu amor Se eu bebi Fala, Tuíra, fala Eu tô por causa de você Posso jurar Se eu chorei, me deu vontade Pra espantar Tô pensando que ainda sou Você César Prisão Meu gostoso Mostrando o seu retrato Sua conversa Não sei disso Sua vida quer saber Não me interessa Gote, vai, Lê Se eu bebo, me lembro de você Eita, Tuíra Eita, paredão de responsa Chegue a sua estrada E eu Eu já te esqueci Muito amor Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Rodolfo Me dou uma cerveja hoje Verde ser outra pessoa Ou já parecido Verde ser alguém querendo Só brincar contigo Olha o parceiro guru Um abraço pra ti, guri Valeu, guru É que não me esqueceu Com a minha venda, tira Toda a equipe, família real É a energia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro de abril Todo mundo aqui, né, Levi? Os nossos parceiros Brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro de abril Olha, essa é da amiga Da lariga Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, piva Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Esse daí tá afim de ir pro inferno Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigues, não Por que é tão difícil assim? Me diz Não dá O homem que é Já já você assume aí Sei que dói Só tô em chão Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Rodolfo Ela É minha melhor amiga Tu lembras? Dessa aqui, ó Eu sou o brilho dos teus olhos A me olhar Sou o brilho dos teus olhos Só ganhar um beijo meu Cesar Pressão, caralho Eu sou o seu brilho Não se arrepiar Vai até que horas? Até quatro Não, doido É até seis, sete, oito Vamos, vamos Eu sou o teu segredo Mas oculto Eu desejo Mas oculto o teu pereiro Até seis horas hoje Vem, guru Eu sou o meu fome de prazer Bora, Renato Sem disfarçar Sou tua fonte de alegria Sou o teu segredo Sou a verdade Tu sabe o que eu sou? Rodolfo Eu sou a tua sombra Sou teu guia Sou teu lua em plena luz do dia Sou tua pele de proteção Sou teu calor Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Empresário Jonas Eu sou tua saudade reprimir Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante Ao se ver ainda mais distante Ao se ver ainda mais distante O meu amor Sou teu amor Faz essa Eu sei que as palavras se perderam ao ver E tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim Empresário Ramos Aqui com o príncipe Malo, rápido Se me tocava e por errada Peria o meu coração Pois atire Pois atire A primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu por amor Só atira pra lá, né? Eu não ganhei E não foi sua intenção Foi uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não vejo Que por dentro Me consome tanto amor Que me pague por rádio Se também Que o aluno tem um frio E não tem Vivo gostoso! What are you? Mais gostoso mesmo é assim Freia, Luzinho Freia! Vai! Me vem por ti Me deixando a loucura Me deixando na pressura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo Me matando de desejo Ela sabe que um selinho Pode te mentir Me dá um selinho Na minha boca Nem boi dos cafajestes Meu irmão Fica me filmando Desse jeito Posso te hipnotizar Dá selinho Dá! Dá selinho na boca Linhinho e idade Doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem White peoples! Selinho na boca Lá, 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 lá Linhinho e idade Doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Eu te dou meu amor Diego Cabeção E o Paco Eisha E aí? Cadê? Por você vou viajar, muito além do seu M.G. de Marituba Desvendar seu coração Que a lena dá voto E a equipe sensação Viaja Big Big Alunzinho Freia Portuga da Rote Vou viajar e pra escutar O que eu vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite, numa nada A pensão tomou Contar no coração No dia em que eu te vi Meu amor Veio assim tão de repente Você é meu coração Tente dizer que eu vou apaixonar Empresário Pedrinho do bar do chão Se não te divertir Deixa meu coração Tente dizer que eu vou apaixonar Vamos lá Tente dizer que eu vou apaixonar Lembra aí Vai diminuar Vai diminuar Atende, Bíblia Atende, Bíblia Olha amor Hoje eu te liguei Olha Pocopo Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Me arra o cabeceiro Eu não me devoção Apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer Vai uma Tijuca da porruda O nosso amor Tá tão difícil Por favor me invita Tenha paciência Eu só liguei pra te falar Atenção, Thaida Não chega aqui com o Tuíra Vai me amar que eu não me engano Bora rodovo De mar e tubo Esse é o cara Sexta-feira a gente chega lá no ponte Né? Chumbrou Tiago Cabeção Vai lá Não deu valor ao amor que eu te dei Eu queria que você entendesse São amigos da poderosa Mamba Negra Um abraço, meu bem Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sabe o que fazer Relembra que é melhor E não te esquece Dia 6 de dezembro tem MCPR aqui na TJ do B E nessa mesma data A gente tá lá no Tavares com ele Foi com esse blog que ia sempre me amar No MSN, meu nome e o seu Me segui no Twitter De mais acessão Não me curte e diz ter Ciúmes do que ler Não lembro em dizer Que era pra valer Que meu coração Pertezia a você Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Quero amor Se vou pele a pele Pegue, me abraça e me dê calor Eu lembro a César Se não se apegue tanto assim Você jurou dizer Cigarões com a Tua Me diga então por que mentir Se tudo bem eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu lembro a César 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 Eu lembro a César